Fala, galerinha, belezinha? Bem-vindos a mais um Passo a Passo para vocês. Hoje, International, a música After Hours da Keylane. Super na moda, vocês conhecem e eu conheço todos nós que conhecemos. Com vocês, menino, Fábio Lisboa e Daniel Saboia. E eu, foca pra vocês, galera. Música International, tranquilinho, tranquilinho. Vamos começar com o challenge lá do vizinho, beleza? A gente vai virar descoestas. Bateu a perninha, cá, e balança a bundinha. Um, dois, três, quatro. Vou virar. Um, dois, marca. Um, dois, três. Pisei. Pisa, pisa, pisa e armei. Vou fazer. Um, dois, três, pega. Tá? Agora eu vou fazer. Um, dois, três, quatro. A gente vai mandar o James Brown. James Brown vai voltar. Balancinha, balancinha. Parou. E diagonal. Diagonal. E vem. Agora. Cruza, cruza. Ui. Pá, pá. Vamos dar start? Pim. Na coreografia, tá? Super fácil. Ela vai repetir 300 milhões de vezes. Vocês vão entender tudinho. Perna direita. Braço esquerdo. E peso, sei. Um. E dois. Faço. Um. E cotovelada. Pisa, vou na frente e faço. Tudo isso. De novo. Rá. Rá, cotovelada. Duas. Duas. Frente, frente. Trás, trás. Tudo. Isso. Essa foi a primeira parte. Segunda. Mergulhou. Bundinha. Palminha. Mergulha. Palminha. Lado. Taranana. Gá. De novo. Ei. Bum. Cá. Bum. Cá. Taranana. Gé. Taranana. Gé. Foi? Daqui vamos entrar no refrão. Skate para frente. Skate. Skate. Pisa. Enrola e volta. Skate. Skate. Pisa. Enrola e vem. Skate. Skate. Pisa. Enrola. Agora vou fazer skate e zera. Bum. Barra music. Daqui vamos fazer agora a partezinha 2 do refrão. Pisa. Marca. Marca e abre devagar. Faço uma e um e dois. Marca. Marca. Pisei. Pisa de novo. Um, dois. Ui. Uma. Duas vezes. Pisa. Pisa agora. Marca. Pisa. Pisa e do Vinícius. Acabou, galera. Só isso. Muitos de parabéns. Muitos de parabéns. A coreografia está fácil. Se você não entendeu só, vou botar o videozinho aqui e botar no 0.78, que é devagar. Mais devagar ainda, vocês vão conseguir entender. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, galera. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar para os amiguinhos. Mandar a sugestão. Beleza? E vocês viram essa blusa aqui? Maneira? Essas blusas. Caraca. Bem mudinha. Sabe onde tem? Sabe onde tem? Olha o nosso modelo. Fica bem nas costas para poder malhar, né? Vocês viram. Pá. Ó. Tcharam. Muito bom, né, galera? Então, esses modelos incríveis estão aqui no site do Dançar, tá? Nossas redes sociais estão aqui também no link do Dançar. Não esquece, tá? A gente dançando na Indy também, tudo aqui no link. Não esquece de seguir a gente e vocês verão muitos conteúdos. Ah, e dia 10 está chegando. Vamos ter o quê? O curso do Dançar aqui no Rio de Janeiro. E tem uma novidade. Nós temos descontos para vocês. Qual é a produção? Fábio 50. Qual é a produção? Fábio 50? Ele não tem. Eu não tenho promoção. Ele não tem, galera, mas o Fábio 50 tem. Eu também não tenho, vou fazer agora para vocês. Foca 50 e Daniel Sabora 50. Foca 50. Foi com a 50. É isso para vocês, produção. Foca 50. Isso. Não esquece, tá? Onde eu... Onde você viu isso? Onde? Ah, no link aqui embaixo também. Tá? Então, um beijo e até a próxima. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição. Importação.